Então recebam, com muito, mas com muito carinho, Mel e Lauro. E eles vão dançar pela primeira vez, não mais como namorados, não mais como bruxos, e pela primeira vez como marido do meu. Aplausos 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 Esse Mana e Percamando também é uma ideia de que não é de Angelo A CIDADE NO BRASIL 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 Presente NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Aaupta agora a cantora As conclusion e a cantora strom Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou e passou e comprei Eu conto dias, conto as horas pra te ver Eu não conto que era possível se esquecer Cada vez nunca é muito tempo sem você Sem você Eu vou cair e te deixar Meu amor Meu coração Eu vou A graça que me levou Dançar no toque Eu não sinto minha verdade na cor Eu queria Eu queria Eu queria só que a paz e a força a ganhar Eu queria só que a paz e a guerra E eu será só te sentar Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Mas só vem com vocês o mensagem dele Eu, eu, eu Apenas o pé na terra de meu amor Dançar o meu golpe para o dor Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver Vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver 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 Sim, óbvio, sim, óbvio Vou começar É pra sempre É pra sempre Momentos de amor Quero com você Muitos eternos Pra nunca esquecer Se você me levar Me levar pra cama Acende essa chama De amor Só dois Em nosso lindo Este amanhã Se você me levar 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 Eu sou de escrever alguns corima Só pra tocar seu coração Ele é seu, seu, meu lance é bom Meu bem, meu bem, eu vou te virar sua mão Então case-se comigo, uma noite no ar Outra manhã de outubro, eu ainda vou Digo que é assim, assim pra mim Mas eu sinto comigo na empresa do papel Dizendo o bromo como um dedo antes do amor Digo que é assim, assim pra mim Digo que é assim, assim pra mim Esse barulho só pode ser tão grande Que eu sinto a qualquer hora Vai ser que é assim, assim pra mim Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Eu queria que é só ver você De tudo que eu queria te dizer E com a noite fechamente boa Não é o que vai mais que a gente possa fazer Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu não sou tímido Eu vou te fazer você feliz Eu vou te fazer você feliz Eu vou te fazer você feliz Excite酷 Isso é verdade Eu vou te fazer você feliz Música Música Baixou! Baixou!